Olá, olá, mais uma vez agora vamos para o sítio de Nazaré, ali onde eu termino a vida interior. Agora aqui, aqui é o parque. Pai de onde até lá em baixo, e o parque é aqui. Vários carros. Vários carros. Aqui é o sítio de Nazaré, aqui. Aqui deste lado, lá em baixo é a Pai da Nazaré. Pai da Nazaré, estão a ver? Estão a ver aqui? Eu fico aqui a Pai da Nazaré. E aqui fica o sítio, onde a gente vai agora. Este sítio aí. Aqui é complicado para os carros, porque aqui precisa ser arranjado. Aí aqui, acho que tem assim, tem um tipo de bombas para os carros. Aqui é o... você pode comer aqui. Aqui. Muito obrigado, meu irmão! Aqui. Pode comer aqui. Aqui é uma coisa de venda de camisetas. Aqui. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver aqui? Aqui. Estão a postar o vídeo. Estão a postar o vídeo. Estão a postar o vídeo. Aqui está outro café. Está aqui um. Está aqui outro. E está aqui outro. Café para você comer, para ver alguma coisa fresca. Está aqui deste lado. E aqui está outro café. Como podem ver. Em Setembro de 2019. Hoje é dia. Este me cabe no fundo, não me lembro. 16 de Setembro. 16 de Setembro de 2019. Está ali o café. Inversível vai ser até Outubro, não sei. Aqui é um ponto turístico. em Português. Taxi. Taxi que há de Portugal é assim? Para ser de fã. Olha aí. Carro Webé. Quem sabe onde isto eu já me imagino assim. Como... Como estrangeira como a Portuguesa. Nunca se sabe. É possível. Aqui mais. Vá lá. Várias. 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 Várias pessoas com crianças. Aqui. Com barco turístico, através. Já. Não sei para cá para Ibrazima. Acartar pessoas. Pode ser diferente. Vão ver? Já me imagino assim. Já me imagino assim. Tem que ser. Várias pessoas. Aqui é o sítio de Nazaré. E temos táxi. Aqui. Aqui. Vão ver? Está a jogar pessoas. Aqui é o sítio de Nazaré. Lá em baixo. É o fará onde eu estive. Num vídeo anterior. Estão a ver? Táxi. Aqui. Táxi. Vem levar as pessoas. Há o convóio turístico e outro. Já me imagino eu. Minha filha leira. Se eu ver. Já me imagino. Temos que imaginar. Tem que ser diferente. Aqui é o comércio. Aqui é onde se vende várias coisas. Aqui é o sítio de Nazaré. Cá em cima. Isto é uma coisa de venda. Ó. Estão a ver? Venda de... Vais coisas. Fultos secos. Várias coisas. Aqui é um... Mas habita o sítio de Nazaré. Aqui. É a mão da ponta. E aqui... Daquilo ia ser assim. Vamos ver. Lá em baixo é Nazaré. Cá no sítio vi este lá em baixo. Ó. Daqui de cima. Daqui de cima. Estou aqui em cima. E este lá em baixo. Aqui de tudo. Ó. Tudo. Nazaré. Isto é o sítio de Nazaré. Isto é onde tive aquele estraxamento. Isto é de vender gelados aqui. Aqui. Setembro de 2019. Repito. Temos em setembro de 2019. Aqui o sítio de Nazaré. Cá em cima. Tem aqui um miradouro. Aqui. Estão a ver? Miradouro? Para mirar. Vê lá em baixo. Isto já está a desmontar. Já está para ir para casa. Já está... Já... Aqui. Os canalhos. E os furtos secos. Ha. E também está... Aqui também está mais... Também está mais furtos secos. Estão a ver? Pessoa estrangeira. Olha. Acho que as estrangeiras. Ai. Isto não foi. Percebo português. Aqui. É onde o cavalo pôs ao aparta. Ali daquele lado. Acho que dá para ouvir o vídeo. Eu fiz um vídeo uma vez. Estava... E é preciso ter cuidado. Aqui. Isto é barro. Porque eu não cavalo pôs ao aparta. Aqui o sítio está a cinzeiro. Hoje não está. Dá para eu... Cara, vem. Mas podem estar. Ui! A coisa que eu grabo. Os podem estar. Não... Não podem estar. Podem, cara. É para eu gravar à vontade. Estão a ver? Aqui. É o... Quando eu cavalo pôs ao aparta. E viu isto tudo. E a cinzeira é toda. Espera. Desculpa. Desculpa. E a cinzeira é toda. Aqui. Estão a ver? Vou aproximar aqui para pegar. Ali onde eu estava. Onde eu vou. Vamos estar. Ali. Onde o cavalo pôs ao aparta. Aqui. E... Tchanan! Não. Não sei o que eu sei nem do cavalo pôs ao aparta. Mas... Mas acho que foi sério. É uma coisa... É sério. Agora está aqui... Não está aqui muita gente. Está... Estão a ver? Ali. Não está aqui muita gente porque... Prontos tempos. Os cães já têm escolas. Ai ai. Preciso ter cuidado. Aqui o cavalo estava outra vez. Estão a ver? Preciso ter cuidado aqui. Um... Cis de Nazaré. Um pouquinho em baixo. Ah... Já está a começar a fazer frio. Vamos começar a enquecer. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Estão a ver. Aqui também... Onde? A Maneira. Estão a ver? Ali a Maneira. Aí também vem a Maneira, tenho que se forçar. Perem ai... Ah... Aqui, se diz em Nazaré, olha os bais de teus sonhos. Loira, loira, quem sabe lá um dia, pode só gostar de gravar como eu e ter que conversar comigo. Enquanto e desenquanto. Então se faz enquanto e desenquanto. O que tiver que ser será, o que não tiver que ser não será. Isso é mesmo assim. Aqui, olha, como eu sonho. Tenho que tirar sem cor. A maneira como eu sonho. É possível. Eu tenho que comer sonho. Ui, 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 ui. Ali é a maneira. Vê se não andam para casa. É possível, temos que sonhar. Sonho nenhuma mais nova do que eu. É um sonho. É um sonho. Todos nós temos de ter sonho. Eu tenho esse sonho. Tenho sonho, tenho um... Vão ver? Outra vez. Vai ser turístico. Ela vai parar aqui. Vão ver? Vai ser turístico. Agora, os nomes das pessoas, claro. Os queixópolis já foram para a escola. Os queixópolis, as miúdas, miúdos. Vão ver mais miúdos. A gente tem que ver. Carro espanhado. Está na matíbula. Um Volkswagen. Um Volkswagen. Um Volkswagen. Carro espanhado. Arsocial. Arsocial. Espanhado. Olhem aqui, olhem aqui. Olhem aqui. O könal é elente. Olha aqui. Olha, como está aqui. O casino tender está earthe. Vamos aí, vai as pessoas, vai as crianças, com crianças, também as acenações no vídeo. Está a fazer o pisca, assim aqui é, a fazer o pisca, para as pessoas depois irem. Eu digo que estou a fazer vídeos, não é que a Valmundo acabou, nada disso. É só para mostrar os pontos aqui das zonas perto da minha casa, mas não é que a Valmundo acabou, nem gosto disso. Boa tarde, está bom? Tem que ser, tem que ser, é para mover a terra! Aqui andam descendo bolas, aqui, bolas de Belém, bolas aqui, é na cidade aqui. Deee, um alemão, olha aqui um caramão! Está lá embora, vai se pagando também, alemã, gemene! Também a Val, olha as loiras assim, gemene, alemã! Meus lá vexamos, gemene. Olha aqui, aqui ó, o estabelecimento aqui. Onde vai ver? Acabem a tal forma. Não, não. É ali, ali o sítio de Nazaré, onde eu mostrei, ali atrás. Agora vão indo, vou lá abaixo um bocado, depois vou para casa. Não, é para ser diferente. Estou a ver se eu posso estar com cima, mas com este telefone vai correr. Tens algo super curioso. Mas estou a peinar lá, não estou no computador em casa. É diferente, pronto. Aqui ó, estou a peinar lá em casa. Gosto muito de estar em casa, gosto muito. Adoro os meus pais. Obrigado senhor por um peixe que eu tenho. Muito mal. Amo estar em casa. Mais de vez em quando saio. Vou parar um bocado. Vou parar um bocado para não ir para o som da moto. Por isso é que eu parei um bocado. Para não, depois não, não sou estouro. Não sei se vocês repararam, se não repararam. Como eu estava a dizer, adoro estar em casa. Não é que o meu pai deixe-me ir onde eu queria que quiser ir. Eu vou ali, só diz-lhe, dão-me os meus consejos para andar devagar. Diz-lhe-me sempre, vai mas vai devagar. Preocupas-me muito comigo, eu sei. Vai mas vai devagar, eles sabem que ele é devagar. Gostam do resultado, às vezes posso mudar, mas por acaso eu compro. O meu corpo tem que curtir o controle. Ativo o curtir o controle. O DF50 é programa 43, 54 o máximo, 52. A sério, não está-me a gravar nada. Ah, eu compro, eu tenho que cumprir o máximo. Não é, não é, não é, não é, não é. Eu tenho que cumprir o máximo. Nunca programo mais do que é, por exemplo. O DF50 aqui, para vender camisões. Em setembro de 2019, repito. Não sei se é porque estou aqui. Mais 76. Está bem-vindo. Bem-vindos. Thank you. Por 76. Está ali o carro, está ali um carro que eu gosto lá do... O meu está aqui, está a ser um Tesla este, um Tesla... Uma marca que eu gosto. Não é qualquer coisa. Ai não, é um Jaguar. Peço desculpa, peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa que é um Tesla. É um Jaguar. Agora estou a ver que é um Jaguar. Como eu digo, eu não saio assim de vez nem quando para ser diferente. Para não ser uma tecnologia. Eu gosto de ter tecnologia, mas às vezes é muito duco. Deve ser de tecnologia. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser várias coisas. Então já se repete com outra vez, vamos ver. Aqui mais pessoas. E aqui, uma top. Ui, para não ter problemas, não quero ter problemas com ninguém. E aqui, como é? É bonito, é bonito, é bonito. É só ali. 3 ali. Quer dizer que, aqui temos um caos ali, ó. Não, não deu. Aqui em cá também, um baile, ó. 2 ali, 3 ali, quer dizer que, Outro carro, doutra coisa, que é um baile turístico. Vamos ver. As pessoas desaírem, ó. Agora não é um movimento em gostem mais. Obrigado, obrigado, obrigado a todos os estrangeiros que nos visitam, para Deus. Obrigado a todos, obrigado a todos, boa tarde para todos, tudo bom para todos, sejam muito felizes, e que Deus os ambiçoe, que Deus esteja sempre ao vosso redor, e venham visitar a Nazaré, lá em baixo, o sítio Nazaré, sítio da Nazaré, Pé do Norte, são sítios muito bons para ver, Pé da Nazaré, é lá em baixo, é um bocado onde eu filmei, no sítio de Nazaré, lá em baixo, lá em baixo aqui é a Pé da Nazaré, aqui é o sítio da Nazaré, aqui é o sítio da Nazaré, e obrigado por assistir mais um vídeo, é top. É top, parece que tenho mais um vídeo, não é leiro, mas é bonito, há algumas, é que tiver que ser, é que será, pode ser loiro, pode não ser loiro, mas o sítio de ter uma loira, é um sítio que eu tenho, desde pequeno, sempre gostei de leiras, desde a escola, mas queria assim, sem vez em rádio, por ser bonitos, não sei, por engraçado, não é que é curma, tenho que ser uma pessoa especial, e podem me dar conselhos, mas a pessoa que é boa partilha, se eu dizer que não, tenho que respeitar, é pá, se, às vezes há pessoas que, que, pronto, podiam ser acertas, não digo que não, mas se eu digo que não, as coisas são mesmo assim, deus fazem encontros e desencontros, eu digo que não, pá, não, não se pode fazer nada, pronto, já me chamamos de crédito, mas isso não se deve chamar, não se deve chamar, está a subir, ou a subir, por menos, em 32 anos, ou 30 anos, não se chamar, está tudo bem, não, não, não importa, está tudo por debaixo, diz, não é mesmo, há francês, francês, quem sabe, acho que não tem de uma francesa, que fala de português, quem sabe, mas francês, que fala de português, não vê, que fala de francês, é uma máquina esta, não é uma máquina, está puxada ali, está puxada a cancelar, tem que ir às pessoas, as pessoas, a vir a cancelar, como eu disse, não, não serve mais crédito às pessoas, é porque a pessoa não gosta, é porque há uma coisa, pá, isso, temos que respeitar todos, como eu disse, se tiver que ficar sozinho, fique, não, se tiver que ter alguém, entendo nisso, isso aí, é uma torta, uma torta, uma torta, isso aí, seja feito à vontade, deixe-me ficar bem ligado, se eu digo aquela pessoa, não é, é porque, senão, Deus, põe-na-mas, põe-na-mas, põe-na-mas parava certas, e fazia com que fosse aquela pessoa, oi, estava sem volta aí, estão a ver, acho que depois ainda em setembro, desde setembro, ainda estão mais pessoas, em cenário, tecnologia, a vez pode ser alguma coisa, como eu disse, alguma volta a repetir, volta a repetir e repito, alguma gosta, esta é com Ziba e pouco conversa comigo, nunca se sabe, há encontros, há relacionamentos, encontros e desencontros, aqui, francês, francês, esta não sei, deixando de ver, que é a Inglaterra, a Inglaterra, e está aqui o que eu sou, francês e as inglesas, quem sabe lá, nunca se sabe, como eu disse, há encontros e desencontros, Deus faz em contos, Deus faz em contos e desencontros, oi, desculpe, desculpe, estava aqui, me dá, oi, vamos lá ver esta aqui, Deus faz em contos e desencontros, e, o que tiver que ser será, o que não tiver que ser, não será, outras tinhas a ir, a sem bobeagem, por esta casa, o que tiver que ser, O que é que serás? Como é que fica assim? Fica assim, se é Deus, eu sei tudo. O que não vem a Deus é que eu não aceito. O que vem do diabo não aceito. O que vem a Deus aceito. Às vezes eu te sento uma leira. Mas Deus pode ser outra. Um pode ser outra. Isto é que não sei aqui. Jovem, ó. Ó. Aqui, o pessoal é de pé, ó. Vais as estrangeiras. Aqui, agora, nesta altura... Pode-se gravar em Agosto. Em Agosto há mais movimento. Um movimento. Agosto aqui. Agora estou a mirar de 16 de Setembro. Em Setembro há movimento. Mas movimento, movimento aqui... Em Setembro... Eu não sabia que era assim. Mas em Agosto... Em Agosto há mais movimento. Em Agosto. Olha aqui. Olha aqui. Ai... Ai ai... Está ali, meu loiro. Não dá para ver. Eu tento tapar a outra. São medidas. Para cá, são medidas. Para cá, são medidas. Eu não sabia que era assim em Setembro. Tem um carro. Volkswagen. Dá daí Volkswagen. Eu adoro a Volkswagen. Não é por ser a marca que eu tenho. Não é por ser a marca que eu tenho. Mas adoro a Volkswagen. O que será será que seja feito à vontade hoje em primeiro lugar? Tem que ser à vontade hoje em primeiro lugar. Olha aqui. É a estrangeira. Seja feito à vontade hoje em primeiro lugar. E pronto. Isto aí tem que ser assim. A estrangeira. Vão indo. Mais um dia. Vim aqui em um quadro. Para fazer pós a tecnologia. Para ver outras coisas. Ver pessoas. Ver meninas. Mas às vezes não vem do que eu não quero. Gosto de montar em casa. Como o vício pode acorrer. Mas às vezes quando eu tenho que vir. Para fazer pós a tecnologia. Também para ver coisas novas. Para ser coisas diferentes. E... Olhem aqui. Olhem aqui. É top. É top. É top. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Que Deus me dê ao meu nome. Não me deixe. Amém. Eu gostei de afrontar a vontade de Deus. Mas claro. Gostava de ter uma destas. Assim. Ter uma destas. Uma mais nova. Que eu já admito. Uma mais nova. Obrigado por assistir mais um vídeo meu. Tudo bom para todos. Sejam todos muito felizes. E... Me visito em Nazaré. Sito em Nazaré. E o... Pai é do Norte. Pai é do Norte. É no Ciro de Nazaré. Obrigado por assistir mais um vídeo. Eu estou indo a começar de França. Rapaz. É francês. Deve ser francês. Ou pode ser português. Obrigado. Mas por a cara... Por a cara... Por a cara... Não. 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 Está aqui ó... Estou chamando de... A menina que vai... Estou chamando de idade. Mas a menina que vai queima. Menina é meio nova. Tem o cabelo meio pintado por ruxo. Menos... Pode ser uma borrucha por cabelo pintado. Mas tem que ser uma ruxa. Quem sabe lá... Vou aceitar este vídeo, se me deixa um lugar comigo e envia mensagem privada, vamos falar, quem sabe. Às vezes há coisas, há coisas em quantos e em quantos e há muita coisa para onde se pode começar com um relacionamento. Tem que ter respeito, acima de tudo respeitado, um e outro, gostar um e outro, se não gostar de dizer a pessoa que gostava agora não gosto. Acho que está aqui, olha aqui, está aqui o do topo, olha aí, estou invadido, vamos ver, vamos ver, aqui, vamos confiar, está, mas é muito novo, está acompanhado, é novo, está acompanhado. Eita, vou lá para cá, eu nunca vi um pouco de ninguém, estão vendo aqui, uma hora aqui, é isto mesmo, Bruno já na mesma hora, última hora, Bruno Ferreira já na mesma hora, está aqui, está aqui de uma turística. Ainda é para ver a menina, estão a ver? Já sei, nunca se sabe ver a menina, até fica fria. Está aí com um bairro turístico ali, bonito, até fica fria. Bem fitinho, a coisa é bem fitinho. Se tiver alguém que recebeu isto comigo, me manda mensagem, falo comigo, falo comigo, falo-me privado. Dentro de salvo o número agora, me manda mensagem para não dar o número. Enquanto, me manda mensagem privada, está aqui. É a menina, é que eu estou ouvindo. Mas é bonito, é bonito, é vercina. É que não sonho, sempre sonhei assim. A menina, mas é meio mulher, é meio mulher, estou espaciado a mãe, mas não é. Está aqui ensinando a revenda à volta, não, estou aqui, com o pé do meu. Obrigado.